Pelo poder da palavra de Deus A palavra do Senhor diz que a terra é quadrada Que a terra é quadrada Diz que a terra é quadrada Sai! Toma, sai! Por que? Porque a palavra de Deus diz que enquanto o evangelho for pregado Nos quatro cantos da terra Não será o fim Bora! Toma uma! E a terra é o que? E a terra também não gira Quem gira é o sol Quem gira é o sol Ah, se fudeu Eclesiastes capítulo de número 1 Versículo de número 5 Diz a porra do número, fala da puta 32 Erra isso por não conhecer a bíblia O homem que é mais na criatura do que no criador Mas quem lê a palavra de Deus Eu digo, papagaio fala Vamos na bíblia Deus ama o bico do papagaio Mas não ama a boca do macaco Eu sou a universidade Ah, se fudeu Ah, se fudeu Diz-o Ah, se fudeu Foi o nosso Obrigado.